Pois ele pergunta, seria a falta de um conhecimento simbólico, o real motivo em que os parasitas do cristianismo, principalmente do catolicismo, se aproveitam para confundir os fiéis? No Brasil, cultos como o espiritismo, o seixo noiei e outros são realizados com presença de católicos, que não imaginam que isso não tem nada de católico. E olha, a instrução católica que os fiéis brasileiros recebem na igreja só pode dar nisso mesmo. Porque... É um catolicismo reduzido a duas coisas. Primeiro, é a espiritualidade medicinal. O sujeito vai na igreja porque ele está com hemorróide, está com o bicho de pé, qualquer coisa desse tipo. E, em segundo lugar, a moralidade sexual. Bem que entre os católicos isso é menos acentuado do que entre os protestantes. As pessoas se esquecem do seguinte elemento. Quando você se abstém dos pecados mais vistosos, mais óbvios, sobretudo de ordem sexual, você está fazendo isso por temor e amor a Deus ou por temor da opinião dos outros? Ou por temor da rejeição social, da opinião pública, etc? É claro que 99,999% dos casos é esta última hipótese. Quer dizer, você não está vendo Deus, mas você está vendo os vizinhos, está vendo a sua mãe, está vendo a sua sogra, etc. E você teme perder emprego, teme ser rejeitado, etc. Na hora que você faz isso, você está colocando este grupo social no lugar de Deus. E, portanto, você está cultuando um negócio que a Bíblia chama de o mundo. E o mundo, segundo a Bíblia, é um dos três inimigos da alma. O mundo, o diabo e a carne. Então, você trocou alguns pecados por um pecado permanente de idolatria que é o culto do mundo. Como é que você faz para distinguir? Eu digo, olha, uma maneira de você distinguir é a seguinte. Deus perdoa, o mundo não perdoa. Então, vamos dizer, você imagina, por exemplo, quantos adultérios Deus perdoaria. Ele mesmo disse que são 490. Quem chegou a 490 adultérios? Ninguém. Então, mas o mundo não perdoa nenhum. Ele pode destruir a sua vida. Então, este é o critério. Você está, vamos dizer, com medo de alguém que não perdoa e que vai te destruir, ou você está movido pelo amor a alguém que está lá precisamente para te perdoar e te restaurar. Esse é o critério, está certo? Então, este tipo, vamos dizer, isso é inevitável que essas coisas aconteçam. Tão logo os princípios da moral cristã se incorporam numa cultura, num meio social, e então se expressam através, vamos dizer, de eslogans, de chavões e de juízos automáticos que as pessoas proferem umas sobre as outras. E isto provoca, vamos dizer, as distorções mais horríveis. Por exemplo, pergunta assim para você, quantas vezes você não entrou na igreja e viu o padre ou o pastor falando contra os adultos, contra as prostitutas, etc., etc., e quantas vezes você o ouviu falando contra os assassinos de cristãos no mundo? Você ouve eles até falando dos pobrezinhos, dos pobres, etc., etc. Discuta, mas você tem mais dó do sujeito que é pobre ou daquele que foi assassinado? Como é possível uma coisa dessa? Quer dizer que a pobreza é pior que a morte? Então, toda essa preocupação, seja com os pecados sexuais, seja com a pobreza e tal, ela está expressando, vamos dizer, uma distorção, uma falta de hierarquia. E a falta de hierarquia atenta contra o primeiro mandamento. Com o que diz o primeiro mandamento? O primeiro mandamento diz amar a Deus acima de todas as coisas. Quer dizer, o acima pressupõe uma noção escalar. Quanto mais acima? Bom, Deus é infinito, então é sempre acima do acima do acima do acima do acima. Então, esta busca do que está acima, este desejo do que está acima de tudo, que é o que o Platão chamava o bem supremo, isto é que é a base e o centro da vida cristã. Se você não está procurando sempre, sempre, 24 horas por dia, o que é o bem supremo, o que é a coisa maximamente digna de ser amada, se você não faz isso, você não é cristão. Não interessa que você não... Não adianta você dizer, ah, eu não cometi adultério, não roubei, não matei, etc. Tudo isso é bobagem, tudo isso aí é simples medo da opinião pública. Então, o senso de hierarquia, a hierarquia dos valores e, portanto, a hierarquia dos pecados também, está dado já no primeiro mandamento. Se você não cumpre o primeiro, não adianta cumprir os outros nove. E o seu cumprimento dos outros nove deve obredecer o critério do primeiro. Eu nunca vi na minha vida o padre, o pastor explicar isso aqui. Tem o padre Paulo Ricardo, ele se explica, mas quem mais? Então, quer dizer que o critério moral que é ensinado às pessoas nas igrejas já é para pervertê-las desde o início. Então, quando você fala temor a Deus, o temor a Deus não é como o temor que você tem a polícia, o vizinho, do seu patrão, do seu grupo de referência. É uma coisa completamente diferente. É assim, ele é um medo de decepcionar e de perder o supremo bem. Quando você fala o castigo divino, você pensa o inferno. O que é o inferno? É um lugar de estar um diabo espetando sua bunda com um garfo? Não é isto. O inferno é a perda da visão do supremo bem. Mas se você já perdeu isso em vida, você não está preocupado com o supremo bem, você só está preocupado com a opinião do vizinho, você já está no inferno. Agora, se tem padres e pastores contribuindo para que para incutir nas pessoas esta moral pervertida, no fim das contas, se você está lá para assustar a criancinha, então não é de espantar que as pessoas, se as pessoas confundem até Deus com a opinião do vizinho, como é que não vai confundir o cristianismo com o Seishonoye ou com o Macumba ou com qualquer outra coisa. Ele já está vivendo na confusão. Então, vamos dizer, restaurar o verdadeiro espírito da religião cristã é o começo da restauração de uma sociedade. Está certo? Então, e você não vai, certamente você não vai procurar Deus enquanto você continuar com o culto do mundo. não que a gente deva desprezar a opinião das pessoas, mas a gente nunca pode temê-la como se dela dependesse o nosso destino, como se essas pessoas fossem nos mandar para o inferno. Está certo? E como? Você está pensando a coisa? Como se o inferno fosse uma coisa substantiva e física. Claro que existe uma expressão física do inferno, sem dúvida, mas o principal no inferno é isso? É a perda do supremo bem. Você não tem mais a suprema beleza. Você vê, quando a pessoa diz que ela é cristã, ela está orientando a sua vida por algum valor, algum princípio, alguma meta. Mas o que é esse valor, esse princípio e uma meta? Pode ser, por exemplo, o medo das penas infernais. Está certo? Você imagina um inferno, um sofrimento atroz, etc. Essa é uma primeira escala. Um segundo pode ser identificação com valores da chamada doutrina social da igreja. Os pobrezinhos que você vai atender, caridade, etc. E tem várias motivações que todas elas são cristãs, mas elas só adquirem algum sentido no topo, na chave de abóbora, que é tudo bem supremo. Por exemplo, você está praticando o cristianismo, achando que você pode imaginar as penas do inferno, você pode imaginar uma visão paradisíaca, pode imaginar um paraíso, está certo? Mas você pode imaginar o que está acima disso, que se chama o bem supremo. O bem supremo é aquilo que enxugará todas as lágrimas e trará, vamos dizer, a redenção de toda a espécie humana, o fim de todo o sofrimento, não para você, mas para todo mundo. se você está pensando nisso, está certo? E está buscando isso, então você está amando a Deus e você naturalmente vai fazer a coisa certa. E se você errar, você não vai ficar muito preocupado com isso. Porque se você começa a ficar muito preocupado porque você errou, então você já entrou no remorso que é uma emoção demoníaca. Está certo? Então, a preocupação excessiva, vamos dizer, com a sua boa conduta é uma concessão ao mundo, meu Deus do céu, porque você está agindo diante dos olhos do mundo e não diante dos olhos de Deus, porque Deus já está lá para te perdoar e te levantar meses. Então, se você nunca teve, vamos dizer, esta busca do bem supremo, então, por que você não vai te pecar, meu Deus do céu? Que diferença vai fazer? Se você está só preocupado com a opinião do mundo, tanto faz, meu filho, você ser adulto, ser homossexual, ser jogador, ser drogado, não vai fazer diferença nenhuma. A diferença é esta, existe quem está buscando o bem supremo e existe quem não está, quem está buscando só bens imediatos, entre os quais a sua maldita boa conduta. Então, quer dizer que toda a educação cristã, sobretudo no Brasil e em outros países, não é tanto assim. Eu posso garantir, porque na França eu vi coisa diferente, nas igrejas, aqui eu também vejo, mas no Brasil o clero inteiro católico e protestante parece que está interessado sobretudo em corromper as pessoas. Está certo? Então, não é de estranhar que aconteça isso, quer dizer, não é só o problema da falta da simbólica, o que está faltando é a coisa mais substantiva, que é a busca do bem supremo. Peraí que o meu computador suave. Ah, está aqui. Ele diz aqui, imagina que o que ocorre no Brasil é mais grave do que na época do arianismo, pois os inimigos de hoje são mais diversos e possuem o apoio da mídia e o povo não consegue distinguir os verdadeiros defensores da ortodoxia, a ponto de achar que alguns padres cantores possuem essa função. Você está montado na razão. Quer dizer, você tem, vamos dizer, a confusão espiritual generalizada.